30 Minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro. Olá amigos, saudaciones rubro-negras a los índios de Flamengo. Bienvenidos a el podcast 30 Minutos de Flamengo. Hoy vamos hablar de Libertadores. E aí Diogo, acha que com esse espanhol já dá pra reclamar da arbitragem na Libertadores, cobrar um cartão amarelo, chorar um pênalti? É, se não der você chama o Domi, né, que já aprendeu português melhor do que você, mas pelo menos o espanhol dele tá afiado, né? Então não vai ser problema, tem muito gringo lá também no Flamengo, já tá dando uma palinha do que vai ser o tema de hoje, né? O time do Flamengo certamente tá cada vez mais poliglota. No episódio de hoje de 30 Minutos de Flamengo, o podcast semanal do Jornal Globo dedicado exclusivamente ao Mengão, vamos falar, é claro, da volta do Flamengo a Libertadores depois de seis meses de pausa por causa da pandemia de coronavírus. Além da minha dupla de ataque Diogo Dantas, que já fez a sua primeira participação hoje, temos a participação também especial de uma das vozes do título do Flamengo na Libertadores em 2019, o apresentador e narrador da Fox Sport e dos canais Disney, João Guilherme. Opa, obrigado Diogo, obrigado Giovanni aí pelo convite, né? Agradecer aos canais Disney, né? Por permitirem aí essa oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse tema tão especial que é a Libertadores da América, essa competição que mexe tanto com a gente, e falando de Flamengo, que é o atual campeão e que sem dúvida alguma tem aí uma força e um contexto diferente hoje em dia no continente e chega como um dos grandes favoritos para ganhar de novo a América, né? Ó, já temos então o João Guilherme confiante que talvez o Flamengo possa conseguir o tricampeonato. A gente estava pensando aqui, você narrou o bicampeonato do Flamengo na Libertadores e muita gente torcendo para ouvir também a narração do tri. Pensamos até em fazer uma palhinha aqui no nosso programa, mas enquanto isso vamos relembrar mais como é que foi essa campanha de 2019 brilhante do Flamengo na Libertadores. Você que narrou todos os jogos do Flamengo nessa campanha, João, como é que foi? Você já sentiu uma coisa diferente nessa temporada? Sentiu aquele gostinho de que dessa vez ia dar para o Flamengo? Olha, foram dois momentos especiais que eu posso destacar. O primeiro é a estreia, muito difícil, lá em Oruro, contra o San José, a mais de 4 mil metros acima do nível do mar. O Flamengo carregando todo aquele trauma de muitas eliminações na Libertadores da América e fazia muito tempo que não vencia numa estreia de Libertadores. E foi lá e conseguiu vencer com a dupla Gabigol e Bruno Henrique já mostrando que poderia fazer história e o Diego Alves tendo uma atuação espetacular. Então ali já foi um início diferente. E um outro momento muito especial que eu destaque da campanha foi o jogo com o Emelec no Maracanã. Aquela classificação nos pênaltis, com muito sofrimento, mas que o Flamengo conseguiu ali superar uma barreira, voltar às quartas de final da Libertadores da América. A partir daquele momento, com o trabalho do Jorge Jesus evoluindo, o time encaixando, começou a dar aquela impressão de que realmente o Flamengo poderia chegar ao título da Libertadores da América. Então a partir dali, daquele jogo com o Emelec no Maracanã, eu comecei a acreditar que o Flamengo realmente vinha forte para ser campeão da Libertadores depois de 38 anos. O resultado a gente viu depois no desenrolar da competição. E, Diogo, você também teve essa impressão que o Flamengo foi passando por etapas até se provar e depois conquistar o título da Libertadores no ano passado? Você, claro, também acompanhou tudo. Foi até lá em Lima no jogo. Pois é, o Flamengo, de fato, teve momentos distintos na edição do ano passado. E, como o João bem lembrou, na fase de mata-mata, a coisa já estava engrenada com o Jorge Jesus. Mas a primeira fase foi um pouco complicada. Ainda com a Belbraga, que depois acabou saindo. Aí teve aquela pausa de quase um mês, quando o Jesus chegou para ele trabalhar. E aí, quando a coisa no mata-mata engrenou, a equipe já estava azeitada com aqueles 11 que todo mundo achava que eram 11 ideal. E os artilheiros muito afiados. Então, de fato, chegou ali como grande favorito. Embora o João narrou, e a gente lembra, a decisão contra o River Plate fica na memória do torcedor. Aqueles dois gols, aquela explosão, mas a atuação do Flamengo em si também não foi muito boa. E acho que, quando a gente lembra que depois o Flamengo, ainda nessa edição agora de 2020, conquistou duas vitórias e chega com seis pontos para essa retomada da competição, a gente precisa lembrar também que no ano passado a situação era diferente. O Flamengo, no início, não estava tão assim encaixado. E depois, no mata-mata, que a coisa, de fato, se definiu. Mas, ainda assim, na final, sofreu um pouquinho por aquela carga de jogos excessiva que teve ao longo de toda a temporada. E a gente já pode pensar que, nesse ano, o Flamengo volta essa semana que a gente está gravando essa edição de podcast. Tem mais dois jogos pela fase de grupos. Depois, vai ter mais um no Maracanã e outro lá em outubro. Então, a fase final da competição, só para o ano que vem, a tendência, de fato, é que o time seja bastante exigido. Até a fase mata-mata, até que... Isso a gente considerando que vai classificar. Então, é um momento que é importante pensar novamente passo a passo. Agora, a fase de grupo, pensar em classificar e encaixar esse trabalho do Dominic Torren, para depois sonhar e pensar novamente nas finais, numa eventual decisão, relembrando a tentativa de mais um campeonato como foi contra o River Plate. E o primeiro passo é logo agora, nessa semana, dia 17, o Flamengo volta, então, a campo pela Libertadores contra o Independiente Del Valle. Mas a gente vai falar sobre isso mais para o finalzinho do nosso podcast. Antes, a gente vai ver como é que esse título do Flamengo pode ter mudado a percepção de toda a América sobre o clube. Afinal, o Flamengo voltou a ser campeão da Libertadores depois de 38 anos. Mas não foi só isso. Conforme a gente vai ouvir aqui, uma participação especial internacional. Porque nessa semana, quem entrou no rodízio, que virou polêmica agora, foi o nosso colunista Carlos Eduardo Mansu. ele ganhou uma folguinha e trouxemos uma outra participação sul-americana seguindo com esse tema de volta a Libertadores. Nós vamos ouvir o argentino Pablo Tiapeta, do Diário Olé, aquele mesmo que faz aquelas capas, volta e meia publica aquelas capas mais divertidas sobre o futebol. Pablo vai introduzir o nosso novo tema de discussão, que é a maneira que o Flamengo está sendo percebido nas Américas. Habla, Pablo! O caso Flamengo é muito interessante de analizar porque sem o resultado deportivo provavelmente não se hubiese resaltado tanto o modelo de gestão do clube. Mas também invita a reflexionar que sem um modelo de clube consolidado como o que se ideou em 2013, muito possivelmente não se hubiese chegado a um resultado deportivo como o que se logrou. Se hoje Flamengo é percebido outra vez como o gigante da América, como o equipe de maior poderío económico do sul do continente e como um espejo no qual muitos clubes querem mirar, é em grande medida porque logrou o triunfo na Copa Libertadores depois de 28 anos. Aunque Lima 2019 é a consequência, a causa é Rio 2013, é esse revolucionário modelo de gestão que recuperou a credibilidade no clube, que ideou um plan de inversões, que capitalizou a la cantera, que logrou fazer redituáveis todas as acciones marketineras, que com essa construção pudo fazer que que voltaram de Europa que até anos atrás era impensado que o fizeram. com o qual, o interessante de este cambio de imagem é que se deu a partir de um modelo de club e que o resultado deportivo foi a consequência. Por isso, hoje Flamengo se segue sostenendo mais além dessa Copa Libertadores histórica, mais além desse Brasileiro histórico, mais além de Jorge Jesus que já não está e mais além dos jogadores. O que sostém o clube, o que logrou este grande e notable cambio foi o projeto. E o futebol, o resultado deportivo, foi o produto de tudo isso. Pablo Tchapeta do Diário Olé, a gente agradece a participação. A gente pediu para o Pablo falar, sim, um espanhol mais devagarzinho, porque a gente sabe que, apesar de ser bem parecido com português, às vezes dá para escapar uma coisa ali. Eu, por exemplo, já não entendo uma parte ali que ele fala da rebimboca da parafuseta ali da canteira. Mas a gente entende a ideia dele, né? Que ele rasgou a cena aí para o projeto da gestão do Flamengo e levantou um ponto muito interessante que o clube se reestruturou financeiramente, é um dos poderes financeiros mais fortes da América Latina, mas que isso pode só ter sido provado por causa dos resultados dentro de campo. O que você achou da visão do Pablo, João? Eu concordo plenamente com ele. Eu acho que o Flamengo atingiu esse patamar exatamente pela transformação que começou a ocorrer em 2013, foi um longo caminho. O Flamengo já poderia ter alcançado seus objetivos antes. A gente se lembra da famosa provocação dos rivais, do cheirinho, cheirinho, cheirinho. Por que o cheirinho? Porque o Flamengo chegava. O Flamengo brigava pelos títulos, mas ele não ganhava. E aí o pessoal, muito criativo, acabou aproveitando, e isso faz parte do futebol. Mas eu acredito que o Flamengo chegou lá e a consolidação do projeto veio exatamente pelo resultado obtido dentro de campo. Foi o grande prêmio para essa reconstrução do Flamengo. Ganharam a Libertadores da América, coisa que não acontecia há 38 anos. E pelas minhas viagens na América do Sul, acompanhando a Libertadores e tal, eu percebia claramente que apesar de ter sido campeão em 1981, o Flamengo não era um time respeitado. Quando os adversários de outros países tinham o Flamengo pela frente, eles gostavam. Eles achavam interessante. Por quê? Ficou muito lá para trás o que o Zico fez e aquele time maravilhoso. Se passaram várias e várias eliminações. E tudo isso foi passando uma imagem verdadeira até que o Flamengo não sabia jogar a Libertadores da América. E aí chegou o 2019. Uma grande transformação foi feita. Uma primeira etapa com um trabalho cheio de contestações conseguiu levar o time até a fase de mata-mata. E a partir da era Jorge Jesus, com a chegada de jogadores com muito nome no futebol europeu, Rafinha, Felipe Luiz, tudo isso fez com que o Flamengo passasse a ser mais respeitado. E principalmente pelo futebol que apresentou dentro de campo. Então tudo isso indiscutivelmente faz com que hoje o Flamengo seja visto de uma outra maneira no contexto da América do Sul. Eu acho que também tem um ponto aí, quando o Pablo fala em mudança de imagem, ele entende que, de certa forma, o projeto que o Flamengo colocou em prática desde 2013 se consolidou e chegou no seu momento ápice quando ele consegue colher esse resultado por ter um treinador europeu, por ter jogadores que vieram da Europa, quando ele fala em capitalizar a base, vendeu-se muitos jogadores ao longo desses últimos anos para poder se criar uma situação econômica no clube confortável o suficiente para se investir não só no Jorge Jesus, mas em outros atletas de ponta que vieram da Europa, Gabigol, o próprio Gerson e outros atletas de destaques do futebol brasileiro que o Flamengo começou a contratar, o caso do Bruno Henrique foi o principal no ano passado, que jogou muito no ano passado. Então a gente chegou num momento em que o Flamengo juntou ali em campo, o Arrascaeta veio do Cruzeiro, a principal contratação do futebol brasileiro em termos de valores. Então o Flamengo papou todos os jogadores que poderiam ir no futebol brasileiro, também repatriou alguns interessantes. Já tinha ali uma, digamos assim, uma base com o Diego Alves, com o Diego Ribas, o Everton Ribeiro, que dava ali um pouco de nível alto, mas de fato, como o Julião falou, chegava nas competições o próprio brasileiro e nas competições de mata-mata e não conseguia beliscar o título. O que mudou de fato foi isso. Então agora, essa imagem que a América tem do Flamengo é a imagem de um time não só com poder econômico, mas uma equipe em campo que impõe respeito. Não só um clube em que os outros se espelham porque fez uma administração interessante, mas um time de futebol que vai em qualquer lugar do mundo e consegue fazer frente. Inclusive é o Liverpool, como foi visto no Mundial de Clubs. Então acho que o desafio agora na edição de 2020, que teve essa pausa por conta da pandemia, como futebol em geral, é o Flamengo manter essa visão de time que pode chegar em qualquer lugar e bater de frente e se impor. agora a diferença é exatamente o trabalho técnico não é o mesmo. O Jorge Jesus saiu quando o Flamengo teve essas duas vitórias nas primeiras partidas e agora o Domi chega ainda com pouco tempo de trabalho para dar andamento a esses últimos jogos da fase de grupos. Então é outro momento que acho que o João entende que de repente é parecido, com aquela transição do Abel Braga para o Jorge Jesus. Não que a gente vai analisar se é melhor para pior ou pior para melhor, mas há uma transição em curso, né? Há uma transição em curso com uma pandemia acontecendo, o que gera ainda mais problemas, mas tem algumas vantagens que eu enxergo. A principal delas é que o Domi, no meu modo de ver, ele tem mais possibilidades de elenco, ele tem mais peças para trabalhar. Resta o grupo assimilar a filosofia dele, que é uma filosofia que tem diferenças em relação ao trabalho do Jorge Jesus. É uma coisa muito de química, de identificação. O Jorge Jesus teve um casamento perfeito com o elenco e com o Flamengo, com a torcida. O Domi, num primeiro momento, como o Jorge Jesus também teve algumas dificuldades, depois conseguiu se tornar uma unanimidade. Ele tem potencial para chegar lá. Agora, ele vem para substituir um trabalho de um treinador que marcou época num clube e no futebol brasileiro. Eu diria que foi um dos maiores trabalhos de um técnico em um clube de futebol na história, porque em um ano o cara ganhou cinco títulos e vindo de fora com uma outra cultura, chegando, conhecendo tudo muito rapidamente. Então, o Domi tem esses desafios. Além de manter o Flamengo... Esse fantasma, é inevitável. E qualquer um teria, se fosse o Guardiola, se fosse o Klopp, qualquer um teria a cobrança de manter o Flamengo no topo, ganhando a América e ainda uma exigência para ganhar o que faltou, que no caso foi o Mundial e a Copa do Brasil. Ah, faltou isso e tal. Então, eu tenho a impressão de que para o torcedor, o Domi só será melhor do que o Jorge Jesus, caso ele venha ganhar aí as mesmas coisas que o Jesus conquistou e consiga ganhar algo mais. Agora, que tem totais condições de manter o Flamengo no topo, eu enxergo que isso é possível e os resultados serão determinantes para isso, com certeza. Só voltando um pouquinho para a visão da América sobre o Flamengo, tem uma coisa que na brilhante campanha do ano passado ainda me incomodou, que foi que o Flamengo encarou nas fases finais da Libertadores, que é onde a gente sente o espírito sul-americano ainda mais aguerrido, o Flamengo pegou dois brasileiros, que foi o Inter e o Grêmio. Então, apesar de ter jogado contra o Penharol, o próprio Rivler-Cleit na final, eu sinto que faltou um pouco do sangue latino na competição e para fazer justamente o Flamengo mais temido dentro de campo, como o João falou numa fala anterior. Será que isso isso é paranoia minha, será? Ou será que o Flamengo... Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que você tem uma parte de razão. Mas, por exemplo, o Grêmio é uma equipe muito tradicional no futebol da América do Sul. O Grêmio é muito copeiro, é muito respeitado. E ganhou recentemente também. E ganhou recentemente. Talvez seja a equipe brasileira que tem o padrão mais argentino e uruguaio de jogar a Libertadores da América. E quando o Flamengo massacra o Grêmio daquela forma que conseguiu, aplicando uma goleada de 5x0 e no primeiro jogo, vale lembrar que já poderia ter vencido bem também, eu tenho a impressão de que o continente abriu os olhos e falou assim, opa, o Flamengo está fazendo isso aí. Porque o Grêmio era campeão recentemente, né, João? Exatamente. O Grêmio, o Grêmio, São Paulo, Cruzeiro, são times que lá fora, para eles, são vistos como times muito santos, são vistos como times muito tradicionais e fortes na Libertadores da América por tudo que essas equipes fizeram. Então o Flamengo atropelou um desses times, no caso o Grêmio, campeão recente, e o Internacional, que também é gaúcho, também tem muita tradição, ganhou duas Libertadores da América, então eu tenho a impressão de que o Flamengo, o Herreiro, o Flamengo passou por dois brasileiros muito copeiros e respeitados lá fora. Então isso amenizou um pouco essa desconfiança que procede, mas por terem sido Grêmio Internacional, acho que valorizou ainda mais a conquista, né? Ganhou de Grêmio, Inter, e depois superou o River Plate, de que era o atual campeão. É, eu vejo talvez essa paranoia que pode passar pela cabeça de alguns torcedores quando a gente pensa que o Flamengo, mesmo tendo vencido esses dois gigantes, provou-se no campo, provou-se tecnicamente. É claro que nos jogos fora de casa no Rio Grande do Sul teve também dificuldade, mas acho que esse clima de jogar fora de casa, que é o que a gente vai ver agora nessa volta do time à competição no Equador, talvez naquela fase final o Flamengo tenha sido entre aspas poupado um pouco daquele clima. Porque afinal, o Lima, como a gente sabe, ia ser em Santiago do Chile, foi para Lima, e era um clima totalmente dividido ali, tinha torcida dos dois clubes, do River e do Flamengo. Então, acho que não vai ser talvez o ambiente que o Flamengo vai enfrentar agora nessas partidas no Equador, ou em outras pela frente que possa vir a jogar nessa Libertadores. Talvez, eu acho que seja uma experiência interessante para o Flamengo se testar, mas eu não vejo o time com menos maturidade, ao contrário, acho que o time já tem rodagem, já tem cancha para ir em qualquer lugar da América do Sul e se impor tecnicamente como se impôs sobre o Grêmio Internacional. Porque talvez em outros momentos que a gente tenha percebido o Flamengo um pouco mais frágil, ele não conseguiria se impor tecnicamente. Quando isso acontecia, aquele ambiente no entorno e o próprio time adversário se fazia valer dessa dificuldade para sair em vantagem. Hoje, isso é muito mais difícil, embora haja-se novamente esse momento de transição técnica e tática com o trabalho do Domi. Vamos ver, acho que esses jogos agora nessa semana serão uma ótima resposta para a gente ter. Sem dúvida. Antes da gente passar para o nosso próximo tópico em debate, vamos falar do que poderia acontecer com o Flamengo em caso de novo título da Libertadores em termos de premiação. É o quadro Dinheiro Fala Mais Alto do nosso colunista Igor Siqueira. Olá, amigos do 30 Minutos de Flamengo. Apesar da realização dos jogos com portões fechados como medida de segurança sanitária, a retomada da Libertadores é boa notícia em termos financeiros para os clubes que participam da competição. Na fase de grupos, cada mandante recebe um milhão de dólares como cota de participação. Como são três mandos, o total dá 3 milhões de dólares por toda a fase de grupos. Isso aí dá 15,8 milhões de reais na cotação atual. Durante a pandemia, quando já tinham ocorrido duas rodadas da fase de grupos da Libertadores, a Comembol antecipou até 60% desse valor total para os clubes que quisessem tivessem alguma dificuldade financeira para a geração de capital de dinheiro em caixa. Muitos clubes brasileiros, inclusive o Flamengo, se valeram desse benefício. E com a valorização do dólar frente ao real, a receita da Libertadores ganhou ainda mais relevância nas finanças dos clubes. Para 2020, só para a gente lembrar, a Comembol aumentou o valor pago para quem chega às quartas de final, às semifinais e, claro, ao campeão. Somando todas as fases, o campeão pode ganhar até 22,5 milhões de dólares. Na cotação atual, 118 milhões de reais. Uma bolada e tanto, né? Um abraço. Até a próxima. Então, temos agora, só nesse mês ainda, mais três jogos do Flamengo pela Libertadores, mas se o Flamengo está voltando depois de seis meses, os outros times também estão, né? O próximo rival do Fla também está com 100% de aproveitamento no grupo, mas supera o Flamengo só no saldo de gols. Foram seis gols marcados e nenhum sofrido pelo Independiente Del Valle nesses dois jogos. O Del Valle segue invicto desde a volta do futebol, que é impressionante. São seis vitórias e três empates. E ele lidera a Liga Equatoriana, empatado com a LDU, também outra conhecida aqui na América do Sul, lá do Equador. E apenas um ponto à frente do Barcelona de Guayaquil, que é outro adversário do Flamengo. O Flamengo está pegando só os lá de cima do Equador. O Barcelona perdeu só um dos nove jogos disputados após a pandemia, mas ainda assim teve um aproveitamento melhor do que o Del Valle com sete vitórias e um empate. O próximo jogo do Fla é contra o Del Valle, né? O que a gente pode esperar desses dois times reencontrando a Libertadores? E lembrando que é o terceiro jogo entre o Flamengo e o Del Valle só nesse ano, né? Porque o Flamengo conquistou a Recopa sobre os equatorianos também. Esse encontro com o Del Valle, eu me lembro que o Jorge Jesus fez muitos elogios ao time do Del Valle e ao trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Não é à toa que os dois estão se destacando aí no grupo, né? Eles têm seis pontos e o Júnior e o Barcelona têm zero, né? O Flamengo e o Independiente do Del Valle venceram os seus dois primeiros jogos. Esse foi um ponto muito importante também da reafirmação do Flamengo, né? Com o campeão da Libertadores, ter ganho logo depois a Recopa Sul-Americana, né? E ter ganho seu primeiro título no Maracanã internacional. São duas boas equipes. Agora, tem um peso decisivo aí na classificação do Flamengo esses dois jogos fora. Se o Flamengo conseguir somar pontos lá, né? Vencer um jogo e empatar o outro ou, por que não, vencer os dois jogos, o Flamengo já consegue aí uma classificação nesse grupo que é um dos mais complicados da Libertadores exatamente pela distância, das viagens, e tal, e bons times, bons adversários que vêm fazendo boas campanhas recentemente. Não será fácil, mas como falamos aqui recentemente, o Flamengo tem condições de encarar qualquer equipe na América do Sul, é o melhor elenco do futebol sul-americano e chega com o peito estufado de ser o campeão. Contra o Del Valle, e aí experiência própria, que eu tenho a impressão que o Diogo também já passou por isso, um grande problema chama-se altitude. Não se iluda com essa história, ah, isso é muito psicológico. Não é não, isso é fisiológico. E principalmente conforme o tempo vai passando, 24 horas, 36 horas depois da chegada, é que o oxigênio realmente começa a fazer muita falta. E principalmente para atletas que têm um condicionamento muito bom, mas que vão ter que correr e disputar uma partida de futebol num ritmo muito intenso. Então é sempre uma complicação jogar na altitude. Mas acho que o Flamengo tem condições, no caso da altitude só quito, Del Valle, Guaiaquil no nível do mar, eu acho que o Flamengo tem condições de conseguir pontuar bem, pelo menos uns 4 pontos o Flamengo pode fazer desses jogos lá. Eu acho que é uma boa meta realmente, 4 pontos. É melhor pensar que, claro, vai tentar ganhar e tal, mas é melhor pensar que 4 pontos seria suficiente para uma classificação tranquila com o andamento da fase de grupos. Realmente essa questão da altitude, eu acho que principalmente nesse momento é complicadíssimo porque o time, embora venha fazendo rodízio, voltou um pouco mais de um mês depois dessa paralisação do futebol e vinha tendo problemas físicos. A gente vê que o rendimento físico da equipe não era muito bom. Se você for olhar os últimos jogos, rodando ou não o time, a intensidade da forma de jogar não é a mesma. Ainda está se buscando uma adaptação ao estilo do Domi na parte tática, mas também nessa pegada. Eu acho que isso vai ser muito importante na Libertadores também, que o Flamengo entenda se ele vai voltar àquele estilo de pegada, de marcação alta ou não, porque a gente vê quando o time faz isso, os adversários estão conseguindo aproveitar as brechas na defesa, o Flamengo tomando muito gol. O trabalho do Domi, embora tenha um aproveitamento interessante, defensivamente, a equipe está desejando desejar. Então, acho que para jogos fora de casa, contra as equipes acostumadas a jogar nessas circunstâncias, equipes que estão num momento, se você for olhar os números que o Giovanni citou, até melhor que o Flamengo em termos de aproveitamento, com treinadores mantidos desde o ano passado. E o Del Valle ainda vem de uma vitória agora. Exatamente. E aí eu destacaria aqui num comparativo para a gente ter um parâmetro, o atacante principal do Del Valle, o Gabriel Torres, o Panamengo, de 31 anos, em 2020, no Campeonato Equatoriano, ele fez 12 gols em 11 partidas. Na Libertadores ele só marcou uma vez em dois jogos. O artilheiro do Brasil em 2019, o Gabigol, no Brasileiro, tem quatro gols em sete jogos. E na Libertadores também só marcou um de pênalti naquela vitória por 3x0 diante do Barcelona. Então, são momentos das equipes que o Del Valle jogando em casa, com o time principal, já que nessa última rodada do Equatoriano também rodou, vai fazer uma frente ao Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo tem que tentar buscar o seu melhor, não só em termos técnicos, mas também nessa parte física. Isso vai fazer diferença e vai ter essa dificuldade da altitude. Eu acho que se tiver que perder ponto, um empate nesse jogo, estaria de bom tamanho. E, além disso, o Flamengo vai estar sem o goleiro principal. O Diego Alves nem viajou para o Equador, é isso, Diogo? É, pois é. os problemas se evoluam aí. O Diego Alves teve o Covid-19, não chegou nem a refazer o teste, mas não tem condição porque o ombro dele que ele machucou precisaria de mais tempo para recuperar. E aí, o César que jogou contra o Ceará já está pronto aí, também teve a Covid e já se recuperou. Vai ser o goleiro do jogo, dessa campanha no Equador, vamos dizer assim. O Flamengo que vinha poupando alguns jogadores. Devemos ter aí a volta do Rodrigo Caio. em relação ao time que jogou as duas primeiras partidas, tem o Isla inscrito. Como é que você vê, João? O elenco do Flamengo perdeu basicamente o Rafinha, e agora está com o desfalque do Diego Alves. Acho que no termo de ataque, a gente espera que o Bruno Henrique já esteja recuperado do probleminha que ele teve. Dá para dizer que é um problema para o Flamengo não ter o Diego Alves? Sim, pela experiência dele, mas o César, a gente pode lembrar que o César também viveu um grande momento na Sul-Americana de 2017, naquela reta final, quando ele estava muito tempo sem jogar e entrou contra o próprio Júnior Barranquilla e foi muito bem. Acho que o César tem condições, seria mais problema se fosse o Gabriel Batista, na minha opinião, que tem muito menos rodagem, muito menos vivência no futebol. Mas obviamente que o Diego Alves fará falta. E o Rafinha, que é uma reposição muito difícil, porque eu reputo o Rafinha, um dos melhores laterais direitos do mundo, o Flamengo conseguiu o repôr. O Isla, ele encaixou muito bem, é um cara experiente, com uma boa condição física, ele tem uma chegada boa no ataque também e tem uma boa capacidade de marcação, então é um cara que está conseguindo ocupar esse espaço deixado pelo Rafinha. Agora eu estava pensando no negócio aqui, esse estilo de jogo muitas vezes utilizado pelo Domi e que vem muito daquela filosofia guardiola, pode ser muito importante no jogo da altitude, no jogo contra o Del Valle, porque ele gosta muitas vezes de ter a bola, troca de passes, cadenciar o jogo, guardar as posições, então acho que isso vai ser muito interessante para preservar o time lá em Quito e principalmente ali no setor de meio campo. Eu não me surpreenderia se ele colocasse como fez no Fla-Flor, um meio campo com o Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, jogadores que têm o controle da bola, que sabem ditar o ritmo do jogo. Eu acho que esse ponto aí vai ser muito importante para o Flamengo nesse jogo lá nas alturas. Em vez de promover a correria que os pontos que não estão vivendo um bom momento, o Bruno Henrique voltaria de lesão. É. E correria lá em cima, você sabe, né, Diogo, que eu, por exemplo, para narrar os fogos no estádio da LDU, no estádio de Casa Blanca, eu estava assim me sentindo, puxa vida, eu estou bem fisicamente, não estou sentindo muita altitude. Quando eu cheguei no Casa Blanca e fui subir a escada, meu amigo, parecia que eu estava narrando a partida contra a LDU, correndo na esteira na velocidade de 13 km por hora. É complicado. E tem um detalhe, a gente citou o goleiro, o César volta aí depois de dois treinos que ele fez antes de viajar para o jogo com o Ceará, vai ter o treino nas vésperas dos jogos, mas o ritmo, talvez, do César, na parte técnica, talvez não esteja ideal. Isso pode ser uma preocupação para esse jogo específico na altitude na ponta da velocidade da bola. Isso, exatamente. A velocidade da bola, a bola, ela ganha uma velocidade, um efeito diferente. É um desafio, são problemas, mas esse é o grande charme da Libertadores da América. A Libertadores é muito difícil, muito especial, exatamente por esses obstáculos que ela impõe. Jogos na altitude, pressão, que agora não teremos porque não tem torcida no estádio, mas tem outras dificuldades que transformam a Libertadores realmente num caso à parte dentro do futebol. Vamos ver, então, com os times em campo nesse dia 17, Flamengo Independente e Del Valle. Vamos ver, então, como é que vai ser o retorno do Flamengo à Libertadores e esperamos que seja um retorno triunfal, que foi como o Flamengo nos acostumou em 2019. João, a gente queria agradecer demais a sua presença aqui, a sua percepção como narrador sempre tão próximo do Flamengo nos jogos. Muito obrigado pela sua participação, pela conversa que foi muito boa. Um abraço, Giovanni. Um abraço, Diogo. Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer participar com vocês e falar desse assunto que a gente gosta tanto, que é Libertadores, futebol. Foi um prazer. Um grande abraço. Valeu, João. Te agradeço aí. Quem quiser seguir a gente lá nas redes sociais, o arroba o Globo Underline Esportes está lá no Twitter. Então, fiquem ligados lá com o programa que a gente vai lançar sobre Libertadores essa semana. Lembrando que o Flamengo joga dia 17, quinta-feira, e depois volta a campo no dia 22, na próxima terça. E eu, Giovanni Sanfilippo, agradeço a você, flamenguista, que nos ouviu em mais esse episódio do 30 Minutos de Flamengo. A coordenação do podcast é de Tales Machado e Roberto Maltic. A produção é de João Pedro Fonseca e a edição é de Matheus Correa. Ao contrário da maioria das semanas, na próxima semana a gente volta em dia diferente. A publicação do podcast vai ser na quarta-feira, um dia depois do jogo do Flamengo contra o Barcelona de Cuaiaquil pela Libertadores. Então, fica ligado para ouvir no dia certo. Até lá! 30 Minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro.